Oi Salve o trabalho do YouTube Vamos dar um olho aqui pro professor Oi Não sabe Salve tropa do YouTube Já Vamos aí eu vou montar Não Fechou, calma aí Oh Quem que é? O Fabio vai entrar mano Que jogo? Eu sei, eu vi Os caras não conseguem não, viado Oi Salve Gustavo, salve Igor Calma aí, eu vou chamar Vou chamar Chamei Chamei Breck Então Bora então Vamos Breck Não sei, tive que olhar Não falou aqui Ah, demorou 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 Anta logo Gê Gê não Giovanni É, arrombado O arrombado Agora não fala Esse lazarinho Os cara Os cara Os cara É bom, parça De hackear Mais Quarenta Mais de um Mais de um bilhão Quase mais de um bilhão De pessoas que tá jogando O jogo Não conseguem Salve Lucas Uhum Mas é Mas é Mas é foda, mano Ele Ele Hackear Mas é muito foda Ele raquear Mais de um bilhão De pessoas Mais de um bilhão De pessoas jogando Você é doido Se eles raquearem Não, eu sei que você tem Eu sei que você tem Mas é foda, mano Eu sei, velho Então Então amanhã Então amanhã O bagulho nem vai ter Não, assim Assim eu falo O bagulho lá Da Copa América Da Copa América Eu não vou nem Entrar no jogo Viado Eu nem vou Entrar no jogo Ah não Ah não Nem sei o que eu vou Fazer agora Nessa parte Dez horas Eu finalizo Aí Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo aí Tô do seu lado Dei capa nele Ai Acosta aqui Acosta aqui Acosta Nossa Nem deu tempo Pra eu sair O cara finalizou O cara arrombado Nossa 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 senhora Olha os pontos, moço Seguindo errado, acalm Não vai soar Vai ter que ir com calma Vai ter que dar uns 2, 3 Os caras logo baniu Todas as contas do Hack principal, viado De tudo, viado E aí Giovanni Ô Giovanni Nossa, o cara é tão viado que nem responde Eu fui falhar mais ou menos Aí nem chegou Calíndia Nossa, o cara ia cair primeiro Se não arrancava não Não caiu nada Não vai quebrar nada Fala aí Fala aí o anti-break Dois 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 Ok. Já estou. Com o MP40. O que aqui? O que aqui? O que o Gu falou? Mas é normal dele, o emulete dele é foda, não trava. Parou, parou. Eu acho que é por causa da pique da internet, né mano? Não sei também. Queigmawalker velha e covid... O 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 On... Não estão gorduras do manco, não vou só chegar ou menor por Alliedidade! A whether whats not there's signature hai sitcom Qual capacete cê tá ali? Eu, cara tá... 40! Doidão! Eu sei, velho! Tá bom, tá bom, eu só vou atravessar só pra lixar aqui, depois eu volto. Deixa eu ver se eu tô suave. Tô com pouco kit, mano. Os... Seus carac... Também acho. No grupo! No grupo! O Giovanni mandou, dá o bestinado. É, parça, é. Ele tem os contatos. Não, mas ele tem o contato do grupo, velho. Ele tá no grupo. Se hackearem... A voz do Braco tá travando ainda. Agora... Não é chiada, viada. Pique quando o seu truque tá ruim. Aí fica travando, entendeu? É verdade. É verdade. Eu sei, parça. Olha só, eu não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Internet, querido. Mas... Não tem o que fazer. Onde que eu mei, onde que eu mei? Tô indo pra lá então, cá tá Vou atravessar O DT New York Tá assistindo ainda, Giovanni? Hã? Tô indo pra lá É bom, vai lá, vai lá depois Oi Fala, velho É Rambão Pode Pode chamar pra bazuca Caralho Lembra que joga muito, viado É emulite, um viado Contagelo, cê O que, Giovanni? Cê 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 Tem como, viado Não aguenta Cê 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 Hã? Eu também não Eu já vou fez Eu já vou, eu já vou Oi Aí, ó É só abaixar a parte Emuleto é uma imagem Fala, tu tá esperando O que é bom, Giovanni? Cê já Cê já comprou Vem aqui, ó, tem casa de madeira aqui, ó Cê já comprou Essa placa aí? É, meu amor Se cê não tivesse comprado, velho Eu acho melhor cê catar com esse Emulador que eu falo, é 1600, tá? É, mas é o emulador que roda certinho, viado Roda bem É esse daí X... Ah, mas que cê montou o seu, né, seu viado? É... X... X1 alguma coisa, Giovanni O moleque falou que ele tem Fortnite abaixado Não trava Fortnite E tem Free Fire Aí é ruim pra ficar, hein, Gui? Mas... Piada Tem como colocar gelo Lá no outro lado, lá, ó Pode falar Não, ali no carro, ali, ó No carro monstro Fala Por quê? Tá certo, mano É da hora eu comprar o PC pra jogar, viado Não tire, velho Não tire Cara, não vê você Tá ligado Pode matar, velho Boa Falta mais um Era por você ter vindo casa Era por você ter vindo casa de madeira Que eu avisei você Finaliza, velho É... Enquanto, tá vendo? Esse aí, louca da meia Ali tava meia Eu falei pro C, viado Eu não duvido nada Desse viado da buia ainda O PC é muito mais Mais top Não tem que falar O PC, ó É bom em tudo Deixa eu puxar a capa Só dá uma puxadinha Já dá capa Já dá capa Tem, tem Eu sei que ela tá um PC de iPhone, viado Tchau Quero ver quem tem seguro Hã? Acho que roda Um gamer mesmo Um gamer fit É um squad que eu sei Pra você ver, ó O Black O Black O Black O Black O Black Concordo Que? Tomei, comei Quase mesmo Ramon O Black O Black O Black O Black Espera Meia te manda um mensagem pra ele Fresh Oh Ah O homem O O O O O O O Agora eu quero ver Ave Maria Ó o famoso 3K Tá bom Depois daquela ali que nós perdemos Nós já quase superou tudo E Breca, daquele jeito Enviado Duas horas Sete horas da manhã É network, você fica acordado Até que horas mais ou menos Ele não responde Até uns Assim que é bom Aí você tá no lucro Eu pulei muito errado Mas tá bom Um carro só bonito de ver, viado Consegui uns 4 buiás ontem Não, não foi eu que pulei Falei que Não, não foi eu que pulei Falei que ia pular em Centoosa Foi o Gui Não foi, viado Foi o Gui que falou Sim 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 Sei, 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 sei O cara trola, viado O cara é ponto É foda quando cai óleo quente, viado Por que tu queima com óculos? Ai, nobro, perlão Tem coronhador aqui aqui Tem cara aqui também Dei capa nele aqui Cagar, filho Fala estoque, mano Eu sou das antigas, filho, não Sou das antigas É estoque, filho Se falar coronha pra mim Eu vou pensar que era coronha Mesmo Não tem estoque Eu sou das antigas, filho Pra mim é estoque Pra mim já amassou, não Tomou um capa Meu Deus, me livre Vamos participar dessa promo É Ontem 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 eu tava jogando Rushadona com 5x4 Boinha Toda vez a coisa Do break É que tem hora que faz Tem hora que não Tem cara Tem cara Tem cara Casa de concreto Calma aí que eu tô indo Tô rushando Tem que vir alguém comigo Explodir aqui Explodir aqui Vem, né, tio Vem, né, tio Boa Sobe que você tá aqui de 12 Dei capa Já finalizou Já finalizei antes Você morreu Ô, Gui Roubou uma Quilminha Ele só deu Um tiro Viado Ganhou o tiro Eu também, mano Tô com um gel só Ô, o Giovanni Tava falando Faz corte Sem gelo Quase Vai, cota Vai, tem É foda, mano Gelo Faz tudo Viado Se você não tiver gelo Bora pegar Meio de safe, mano Lá pra croc Opa Opa, opa, opa Pula aqui já Pula aqui já Os caras já viu, mãe Gelo Gelo Gelo, gelo, gelo Ai Tem como colocar gelo Dei capa Menos seis Menos seis Suave Suave Menos seis O cara finalizou eu com lança O cara finalizou eu com lança, viado Qual é a chance, mano? Não, o cara foi burro, viado Quem que finaliza você de lança, fi? Me fale Chamo Cadê o Giovanni? Ah, eu chamei Chamei Ele fala que ele nem é germado, viado Mas esse arrombado é o maior germadão Dá até rápido Ele fica pedindo presente ainda Não, não, não Depois eu vou trocar de roupa, velho Não, não, não Eu não vejo Eu não vejo ele mais com as filhas de 12 Tá virando nutelinha Vou fazer companhia com o celular É mesmo, vê pra ver se o gordo escuta Agora eu tô com o gordo escuta Agora eu tô com o gordo escuta Agora eu tô com o gordo escuta Tá virando Tô indo lá para o colete Ah, eu não acho, mano Eu acho que o M4 é ruim Olha, achei a mira 4x, me pode Agora só falta uma boca, mano Arma dele para as mãos, se você falar que é ruim, você apanha E ela não é ruim, velho Olha a cara aqui Vai a cara pra você ver se o arrombado Corre, troca Eu não consigo sair daqui Mas não consigo sair daqui Por isso É um só, velho É, mas o Donkey tá mirando em mim Olha Olha Ah não, perdi não Vou voltar Quanto dia você tem aqui? Dá um aí O único problema do Anti-Workfake É que ele fica muito longe, velho Era, mas ele tava marcando no eu, velho Tinha dois marcando no eu Não tem nem como que eu fazia Perdi ter meu colete nessa brincadeira Tá bom Não tem, não tem Não vem nem um tiro na cabeça bastante Tentar ir por cima aqui Os caras são doidos, velho Não tem nem um Tomou o capra Eu matei um Tô ruxando Morri Filha da puta, mano Nossa, derrubei um aqui, mano É, mas era pra vocês Não, mas era Mas era pra vocês terem ruxado, velho Junto com nós Eu falei Eu tava Eu tava ruxando Por cima ali Falei Mas tem um Tô ruxando Putz, mano O cara Pera esquerda Brake Tá facinho matar ele Mais seis Perdi menos seis Ganhei mais seis Tá mais Não sei Perguntar pra ele Quero que ele vai Calma aí que eu vou tocar de roupa agora Calma aí Não sei Eu tô viado Mas é que não mostra Quanta gente tem Oi O que é na bíblia? É É Comi, 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 comi E aí E aí E aí E aí Ai, caralho Voltei Querer ainda Nossa Tomar no cu Feio O cara cai com uma arma Nossa Velho E aí 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 Não, segura Oi Não sei, não vou ver Ó, eu vou ter que ir pro shopping Vou ter que ir no aniversário dele Eu vou ver se eu vou aí, pai Você acha que não? Você não vai? Não, eu vou ter que ir no aniversário dele Nossa, brother Não! Não, bom então. Ei, se eu fornei, se eu fornei. Quero Se eu fosse É Você acha que essa mensagem Já não chegou na Garena Quanto eles mesmos Quanto eles mesmos Moscavel, tchau Eles é esperto, feio Numa que essa mensagem chegar pra Garena Eles não aguentam Porque não tem só o servidor da Garena no Brasil Tem na Tailândia Tem em vários lugares Vou finalizar a live, parça Vou esperar Vou esperar dar 10 horas 10 horas eu vou finalizar Porque eu vou ter que ter o X coisa Nem sei se eu vou jogar, Garena Falou Um Vai Não Dá mais duas ainda O que? Youtube Seja no qual o seu Tá bom, hein, Garena Olha a briga de gato Olha a briga de gato Olha a briga de gato Hã? É É É Um milh... Um milhão, bobão Não é, pás Você pesquisou errado Salve, salve, troca Um milhão Um milhão O que que você falou, ô Giovanni? Não dá pra você ir lá nunca Eu compartilhei no grupo da guilda, Giovanni É, eu quis lá divulgar, mas os caras Eu não tenho, pai, você tá ligado, você pode até ver aí na live se eu tenho o Dino Quando eu tiver o Dino, vai agora Eu vi, parça Perdi 23 pontos, velho, não entendo Não entendo Não entendo nada É que eu tô partindo ainda Nossa, tá quente o bagulho Come aqui, come aqui, come aqui Me brega Carunghi Cheio, vai passar Não é isso aí, você me engue Come aqui E aí E aí E aí E aí Amém Ainda E E E E E E E E Como é isso? Como é isso? Como é isso? Na madrugada a gente tem que focar, focar e muito. Estudar na hora de manhã? É só não focar, o ser fica separado, não tem como... É só não focar, 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 não tem como... Chega aí, troca Vamos reversar Reversidade aqui, ó Reversidade Tem capa 3 aqui, ó Ah, tem cara que é boy Que pode, né Oh, tem capa 3 aqui, ó Oh, Maduro Maduro que é coisa do Matei Tem outro aqui em cima Tem outro Matei o outro Tem milha 4x aqui também Vou jogar aqui, ó Cata aqui, ó 4x, capa 3 aqui, ó Grosa Cê matou quantos, Gui? Dei capa no que matei primeiro O outro não tava subindo o capa, viado Agora É verdade, eu pensei e falei Nossa, papo Viado Eu não sei como não subir capa, viado Nossa, deu mó raiva Eu acho que eu vou Acho que eu vou, caro neto Não, onde? Não, onde? Correu Tem baixo, tem baixo Aí, xao, 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 né, xao? Boa, ajude Ajuda aqui, ó Ô, seus arrombados Os caras indo lutear, viado Termina com a X aqui, Gui Fala aí, tio Que os caras deixando, vai morrer Desumildade mesmo, olha os caras É mesmo, deixa eu quase dar emoção Nossa, tá indo aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Brack Vamos por cima, Brack, vamos por cima, vamos por cima É, bora, bora subir por cima mesmo, Brack E eu tô de bocão aqui, ó Calma Já avancei aí, né, Tiurk? Só no pé foi essa porra de tiro, viado Só no pé foi essas merda de tiro, viado Nossa Não papei Não papei nenhum Entendeu Então tá, Mac Tá meio rio, vou lutear esse aqui, já vou pra lá Daquele jeito A W Não, essa é a última, Linux Depois você cria, é verdade Tá certo Essa aqui depois não é para, já O quê? Ah, medo Medo dá, parça Mas Não sei Eu jurava, pensei que eu vi um cara Jurava que ele tava de calça Ele tava de calça rosa Tem cara aí embaixo Nossa, cara Matei Canhão de mão Canhão de mão muito Canhão de mão muito top, viado Eu matei 5 Mata já, moleque Tão ruxa, tão ruxa já Tô correndo o máximo que eu posso Tô correndo o máximo que eu posso Quase de madeira Ah, eu tô vendo A de cima do morrinho aqui Tchau Eu acho que essa aqui é buiá Demorou, demorou Pode começar Mas Pode criar sala Mas não começa ainda não Linox SVD aqui Tropa Matei 6 Matei 6 O Gipa Poké Laura É um squad, velho Vai, agora só chance De finalizar É 3 É os últimos 3 Só chance de finalizar Até segurou Falta mais um só Boa Salve aí Diego Freitas Finalizamos com Com uma Um buiá Pelo menos Já Tá ótimo Ai puto safado Eu também Tu é doido Finalizar Live aqui Tropa Eu vou Eu vou E o Brock vai Vai, o Brock é tonto Vai O Bobo entra de novo Que vai ter a sala Fim Boa Eu Eu e o Brock Estamos No Discord Entra Lá Salve 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 Tropinha do Youtube Vou terminar Mais uma live Ele não tá aqui Ele não tá aqui Mais Diego Mais Na